Eu cheguei no piseiro, enquanto essa safada tá chapada E quando liga o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando essa Eu cheguei no piseiro, enquanto essa safada tá chapada E quando liga o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando essa Chega pertinho dela, vou mandar não acertar Eu vou olhar pra uma dessa safada Para de olhar pra mim, assim se começa a ver Eu gosto de entender, sei que eu faço noite assim Como ali, 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 você sabe pra ver Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a garota Eu sou, 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 eu sou a garota мор e eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu cheguei no piseiro, enquanto essa safada tá chapada A dica já se quando ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão vai jogando essa rata E cheguei no piseiro Enquanto essa safada tá chapada A dica já se quando ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão vai jogando essa rata Chega perto de um dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rabada essa safada Pode olhar pra mim assim se começa a ver Eu sou de três pés Sei que eu faço gosto assim Na minha vida me relaxa E você sabe saber Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a noite Toda hoje eu sou sua garota Que é meu pó Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a noite Toda hoje eu sou sua garota Que é meu pó Chega perto de um japão Aqui ó, aqui ó Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu morre passar Quando a ressaca de saudade perguntar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até tentar, fazer coisa ligar Querendo aquela nossa revoada do colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo chamadeiro, plaita na badeira Vumora! Jero, o que é isso, Jero? Saba foda nos fones Vamos casa Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu morre passar Quando a ressaca de saudade perguntar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Não pode até tentar, fazer coisa ligar Querendo aquela nossa revoada do colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Se tu não quer com nós não tem miséria Eu tenho meu contadinho Você não tem ideia, baby Tô meia sentadinha E você é uma cinderira Mas eu prefiro o corpinho Replock, plug, e mela Do contadinho pra cima Sra, volta, vim dela Do contadinho, resenro Replock, plug, e mela Do contadinho, resenro Replock, plug, e mela Do contadinho, replock, e mela Do contadinho, replock, e mela Do contadinho, replock, e mela Try, é do Dimo Se tu não quer com nós, não tem miséria Eu tenho meu contato em reserva, baby E se não tem ideia, como é a sentadinha dela Você é uma cindeleira, leira Mas eu prefiro quem? É bloco, bloco dela O contato em reserva é bloco, bloco dela É bloco, 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 bloco Voca, toma, toma Voca, bloco dela Gerald Jaba Joga a mão pra cima Pra cima Ei, ei, é perto do novo